Bom dia! Você gosta de limão? O que você faz quando ganha um limão? No meu caso, quando eu ganho limão, eu realmente faço limonada. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender que não precisa lutar, que não há necessidade de lutas, que nem tudo nessa vida merece a sua energia e o seu vigor. Coloque a sua energia em coisas que te fazem bem. Foque em você e nos seus projetos. Não dê a sua energia para pessoas e coisas que te aborrecem. Não se deixe entrar no estresse. Saia dele. Estresse causa câncer. Procure sempre buscar a auto-saúde e o seu empoderamento feminino. Vá atrás de ser cada dia melhor e perseverante. Porque é de dia a dia e de luta em luta que vencemos as batalhas. Nós não precisamos de entrar em guerras. Nós não precisamos de ter nenhum oponente. Guerra gera guerra. Violência gera violência. E amor gera amor. Cuide apenas de quem te interessa. De quem você ama. Cuide das outras pessoas também. Assim como eu tenho cuidado de vocês. Mas em especial, cuide de quem cuida de você. Cuide da sua família, dos seus filhos. E nunca, jamais, abra mão de nenhum deles. E muito menos da pessoa que você ama. Então, corra atrás dos seus objetivos. E nunca dê a sua energia para aquilo e aquelas pessoas que não merecem. E não deixe que o estresse tome conta da sua vida. Se você ganhar um limão, uma limonada é uma delícia. Vamos fazer uma belíssima limonada. E cuidar da saúde. Tudo que vier de negativo, que seja um desafio para você crescer, para você ser melhor. Para você colocar em prática aquilo que você sabe. Porque a sabedoria é algo que ninguém tira de você. Então, corra atrás sempre dos seus sonhos. Acredite em você. Acredite no seu potencial. E não deixe que ninguém diga a você o que você deve sonhar. Como deve ser a sua vida. E o que você deve fazer. Faça o que te faz feliz. Seja você mesmo. Seja uma pessoa melhor. Esteja procurando fazer o bem para o próximo. Bom dia. Esteja procurando o amor pelos seus. E correndo atrás de fazer os seus sonhos virarem realidade. Se a sua meta é caminhar, caminhe. Se a sua meta é correr, corra. Corra atrás da saúde. Corra atrás dos seus sonhos um a um. E não deixe ninguém dizer. Que você não deve sonhar. Sonhe. Faça tudo que for bom. Cuide das coisas de Deus. Cuide de colocar em prática os princípios aprendidos. Mas cuide também de ser você mesmo. De ser dono do seu eu. De ter o direito. De fazer as suas escolhas com relação a vida. Pegue os limões que você ganha. Faça limonada. Porque limonada alcaliniza o corpo. Limpa o corpo. Faz bem. E vamos lá, meninas. Correndo. Caminhando e cantando. Porque quem sabe, faz agora. Não espera acontecer. E é isso aí. Vamos à luta, meninas. Tchau. Tchau.